Pessoal, hoje é dia de celebrar, é uma data em que devemos prestar homenagens a uma figura tão ilibada. É isso mesmo. É dia de parabenizar aquele que luta pelos menos favorecidos, que tá tirando o brasileiro da fome, que reduziu o preço da gasolina e do diesel. Do cara que tá permitindo ao povo brasileiro desfrutar de picanha e cervejinha à vontade e tá fazendo o Brasil sorrir de novo, meu povo. Ele só não disse que seria sorrir de desespero, né? Essa data não tinha como passar em branco, pessoal. Afinal, tudo isso que acabei de falar é mentira. Todo mundo sabe. Lula, parabéns. Parabéns pelo seu dia. Feliz dia da mentira, meu caro. Não teria como o dia 1º de abril ser tão representado como pela sua figura. Parabéns, viu? Parabéns de coração. Parabéns, Lula. E para todos aqueles que apoiaram e caíram na ladainha do cachaceiro. Vocês todos estão de parabéns. E para marcar a ocasião, deixo aqui com vocês um vídeo do próprio relatando como é o seu modus operandi. Beijos e parabéns mais uma vez, Lulinha. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar que no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia. Tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da Sal, era meu ministro e ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números.